Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas, www.unifeg.edu.br Pague um e leve dois, pé jovem! Tênis, sapatos femininos, sapatos masculinos e muito mais! Pague um e leve dois, pé jovem! No início da madrugada desta sexta-feira, 24 de julho, ocorreu um assalto a uma armada na cidade guaranésia. Segundo o comandante da Polícia Militar, Major Aureci, em uma ação rápida dos policiais, o cerco e bloqueio foi acionado e o veículo roubado foi localizado ainda na BR-491, onde o autor ainda apontou a arma para o policial, que rapidamente reagiu atingindo um tiro no queixo de Antônio Carlos, de 23 anos, morador da cidade guaranésia, que foi preso em flagrante. O fato se deu ainda no período noturno, o cidadão, ele é lavrador, ele mexe com a colheita de café, pessoa bastante simples, ele estava num momento de lazer em um bar, no momento que chegou o delinquente armado de uma garruxa de dois canos e anunciou o assalto. imediatamente a pessoa, a vítima, ela se sentiu violentada naquele momento, entregando de imediato uma carteira com o numerário que ele tinha, mais um celular, e o indivíduo ainda, na fuga, pegou as chaves do veículo e fugiu no veículo da vítima. Rapidamente alguém que estava ali viu aquela ação, telefonou para o telefone 190, e a guarnição que estava de serviço deslocou rapidamente para o local, ainda logrando êxito em visualizar o carro fugindo pela rodovia que liga Guaranésia a Guaxupé. Durante o rastreamento, a polícia visualizou aquele carro, empreendeu a perseguição e em determinado momento aquele carro veio parar bruscamente, já tendo o humilhante saído do veículo, apontando uma arma em direção dos policiais, provavelmente na intenção de alvejá-los. Mas aí com o preparo, com o treinamento que o policial tem durante a carreira nele, ele revidou aquele mal injusto, vindo a ser mais rápido que o bandido, vindo a acertar um tiro certeiro na região do rosto, pegando na parte do queixo. Mesmo assim, com aquele intuito do bandido alvejar o policial, após ele ter sido alvejado, ele foi socorrido pelos próximos policiais, conduzido para o hospital, onde encontra-se ainda internado. No local, há um policial também fazendo a escolta dele. Sim, o início da escolta foi feita pela Polícia Militar, até o momento que foi entregue o boletim de ocorrência para a Polícia Civil, e a partir desse momento a escolta, por legislação, ela passa a ser da SUAP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho